Ele disputou como jogador, Romano, alguns clássicos, inclusive ele era provocador na época, ele era do Rosário Central contra o News Old Boys. Não, é lá o bicho pega. É, o bicho pega e ele provocava muito o News, né, porque ele era do Rosário Central. E ele falou aí, né, com o Jeremias, que realmente o Grenais saiu um pouco da curva do que era em clássico. Ele jogou o River e Boca também, pelo River, na época. Então, ele é acostumado em clássico e pelo que eu senti no Cudê, ele tem isso engasgado, né. Então, ele quer começar já com o pé direito aqui em Minas Gerais, porque se tem um senão lá no Rio Grande do Sul, na passagem dele, é essa questão do Granal. E a gente sabe que lá isso pesa muito. Você acha que isso está incomodando o Eduardo Cudê ou o Alexandre? Ah, Romano, olha, são histórias distintas, né. A história que ele construiu no Internacional, que foi muito curta, né, e agora a que ele começa a construir no Atlético. Eu acredito que a experiência dele no Internacional serve para o Atlético, principalmente pela atitude que ele tomou de sair no meio da temporada para ir poder trabalhar no futebol espanhol. Eu acho que isso é uma experiência vivida que, com certeza, vai ajudá-lo demais. Talvez essa questão do clássico, a motivação é normal, Romano. E tem um ponto do Atlético, que o Cláudio destacava ontem, que é fundamental, porque talvez, ou provavelmente, é o último jogo do Atlético nessa fase classificatória com o time titular. Ainda vão faltar três jogos para o Atlético, mas por causa do calendário de Libertadores, é provável que o Galo use times reservas ou até reserva do reserva. Exatamente. Então, o Atlético precisa da vitória na briga pela primeira posição geral, que vale vantagem na semifinal e numa provável decisão, até porque ele vai ter, nesse cenário desses três jogos em que ele vai utilizar uma equipe reserva ou alternativa, um clássico contra o América, que é o grande concorrente dele nessa briga pela primeira posição geral. Então, eu acho que isso vale muito mais do que a experiência vivida por ele lá no Rio Grande do Sul. E, além de tudo, Romano, a tranquilidade que uma vitória no clássico dá para qualquer treinador que está iniciando um trabalho. A gente não pode esquecer que a diferença técnica do Atlético para o Cruzeiro é muito grande, né? E o clássico, ele é um jogo à parte, é um campeonato à parte. Sempre um clássico ruim gera uma certa instabilidade. Então, eu acho que isso vale muito mais do que a experiência do Sul, mas, sem dúvida, isso é um motivador a mais para o Cudê buscar a primeira vitória dele num clássico no futebol brasileiro. O Cudê busca a primeira vitória no clássico brasileiro. O Paulo Pesolan também, né? E ainda mais em Minas. Você acha que isso é uma injeção de ânima a mais para as duas equipes ou fica mais nos treinadores, Léo? Não, acho que serve para as equipes também, porque, ao mesmo tempo que nós estamos debatendo isso aqui, e se isso é notícia lá dentro também, o próprio Pesolan, o próprio Cudê, pode trazer para os atletas, né? Que ele precisa de uma vitória, que ele quer sua primeira vitória em clássico aqui. Se forem inteligentes, na minha opinião, eles podem utilizar tudo isso, tudo que é falado na imprensa, todas as opiniões, todas as entrevistas, tudo vale no clássico antes, Romano, para motivar os atletas, para levar um clima diferente para o jogo. Agora, o histórico do Cudê, se não ganhava Grenal, o histórico do Pesolan, não muda nada, não muda nada, isso não entra em campo. O que entra em campo são 11 contra 11, onde a gente tem um time que é bem superior ao outro, que está num momento melhor que o outro, mas que, pelo fato de ser um clássico, de ser um atlético contra o Cruzeiro, de camisas muito pesadas, de torcidas que estão muito acostumadas a se encontrarem, de clubes que fazem o nosso principal jogo, a gente trata com uma atmosfera diferente. Mas se a gente fosse tratar que o Galo vai jogar contra um time que acabou de voltar da Série B para a Série A, que reformulou, não é o Cruzeiro, e perdeu para o Pouso Alegre na última rodada, a gente ia dar essa importância? Teria esse tamanho? Não. Então, times, é preciso separar. O clássico é um jogo diferente? É. Mas o Atlético é muito favorito? É. Então, a cobrança que existe lá no Cruzeiro para que faça um bom jogo, a torcida foi lá apoiar, vai ter no Galo se o Galo não ganhar o jogo. Todo atleticano hoje, o Cláudio Rezende, então, deve ser muito pior do que eu, porque eu vai do porteiro, dos vizinhos, qualquer atleticano chega e fala, ô Léo, o Galo tem que atropelar o Cruzeiro, tem que amassar o Cruzeiro. Esse é o sentimento do torcedor do Atlético, como já existiu do outro lado, quando o Galo estava embaixo também. Agora, a gente sabe muito bem que clássico, acontece muita coisa dentro do campo. Pode ter uma goleada? Pode. Podemos ter um jogo equilibrado? Podemos. Podemos ter uma vitória do Cruzeiro? Podemos. Agora, cabe ao Pesolano, ao Cudê, aos jogadores, ao comportamento deles, para ver o que vai ditar o ritmo do jogo. E aí, Cláudio? É, e o Cudê, ele quer essa história aí. É um time como vem jogando, como ele gosta, com intensidade, marcando em cima, sem dar espaço ao adversário, sem entrar em campo achando essa questão aí que vem de fora, né, o torcedor. O Galo é muito melhor, o Galo é favorito. Em campo, a gente sabe que o Cudê tem experiência de sobra e muitos jogadores do Atlético, não é um time experiente, sabe que tem que fazer valer, é lá mesmo nas quatro linhas. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma